No momento que eu tô gravando esse vídeo, 13 seleções já estão garantidas na Copa do Mundo de 2022 e outras grandes potências ainda estão ameaçadas, inclusive uma delas vai ficar de fora como é o caso de Itália vs Portugal que vão se enfrentar na repescagem europeia mas cara, deixa quieto essa parada, a gente tá com a Itália na Copa e eu vou jogar com Portugal e ao todo, todas as super potências, campeãs e grandes seleções estão nessa Copa do Mundo Na sua tela, olha só, a gente tem Portugal, Catar, Bélgica e Equador no nosso grupo e o esquema é o seguinte, pra quem não tá ligado, é do início ao fim, começando no nível mais fácil e a cada partida a gente vai subindo até chegar na decisão caso a gente chegue no nível lenda E aí, tá comigo? Se tiver já tá ligado, né? Explode esse botão do like, se inscreve, ativa o sininho Bora pra cima levar a seleção portuguesa a quem sabe o primeiro título de Copa do Mundo Seleção portuguesa na sua tela, uma super potência, eu diria da Europa Grandes jogadores, Cristiano Ronaldo, João Félix, Bernardo Silva Vamos jogar, vamos começar agora, todas as partidas são apenas 5 minutos Tem bola pro CR7, limpou, bateu, guardou, 1 a 0 Cristiano Ronaldo deu lançamento pro Diogo Jota vai sair de frente com o goleirão, ele não vem, mas a gente bota lá dentro CR7 pede, João Félix lança, vai pintar o terceiro, tá dentro Segundo tempo em andamento, apenas 5 minutos de duração Cristiano, hat-trick dele, quarto de Portugal Cristiano Ronaldo bateu de longe, golaço 5 a 0, já tá bom, a gente não vai fazer muitos gols O negócio é só fazer uma boa goleada e passar dessa primeira fase em primeiro Tá então, papai Cris levando a bola pra casa, já marcou 4 gols agora de nível iniciante A gente já tá indo pro próximo e é claro, vamos passar de fase fácil e nas oitavas a gente já começa no quarto nível, que é o profissional Só vamos então, manos, agora encarando a seleção belga e é claro que agora o nível tá um pouquinho mais difícil Mas vamos ser sinceros, ainda é uma mamata fazer gol e o terceiro jogo a gente só simula Cristiano Ronaldo já faz mais um na Copa Daniel Pereira faz um segundo, 2 a 0 Rafael Guerreiro chegou, mandou, tá dentro Diogo Jota recebendo, saindo na cara pro quarto gol Já no segundo tempo, sem forçar né mano, só fazendo o básico Já estamos aqui no terceiro jogo, tô colocando em modo treinador mano O Portugal tá goleando 4 a 1, sendo que o Cristiano Ronaldo marcou 3 Tá aí o fim da partida, Equador pode ter se classificado em caso de derrota da Bélgica Mas nós estamos aí 100%, agora oitavas de final, nível profissional Nas quartas é o nível craque, depois estrela e na decisão se chegarmos, nível lenda Tô falando que a parada tá difícil mano, passamos, a Bélgica também passou Mas olha só o nosso adversário das oitavas A seleção da Holanda já no nível profissional E se passarmos no craque vai ser Espanha ou Alemanha E ainda podemos pegar Itália, Brasil ou Inglaterra Ou até mesmo a Suécia de Ibrahimovic nas semifinais Aqui não tem reset, bora lá então nível profissional a partir desse jogo Senhoras e senhores, Holanda jogando de preto Eu espero que eles estejam de luto porque a gente não vai perdoar Bola rolando, vamos lá, Cristiano, Bernardo Silva Também o João Félix, um time poderoso ali na frente Diogo Jota toca, CR7 já lança João Félix de frente, começa como papai? Jogando e muito Vamos lá passando da Holanda no primeiro lance Falta pra Holanda e parece que a inteligência dificultou o jogo hein Olha a cobrança de falta no travessão Fizemos 1x0 mas agora a Holanda não deixa jogar mano Parece que automaticamente o jogo coloca o nível mais difícil pra ficar desafiador E vem ali ó, o Blind, levantou, corta no primeiro pau É o último lance do primeiro tempo 1 minuto de acréscimo, já estamos com 9 Bola na área de novo Tira de soco Vai voltando com a Holanda Bate em cima Agora vai acabar né Juizão? Vai acabar né? Pô, pelo amor de Deus véi Mais de 10 minutos de acréscimo Segundo tempo já começa com a Holanda tentando outro ataque Blind tenta Já perdeu, comeu mosca CR7 lança o Diogo Jota Vamos trabalhar ela no meio Vai com o João Félix Bola na fogueira Briga ali Tirou, é nossa de novo Bernardo Silva O tapa pro João Aí Cristiano Vamos que vamos Desce junto mano Nelson Semedo vai lançar Lançou Diogo Jota Posição legal do nosso ponta direita Atento O corte limpou Olhou pra área Bateu Cruzamento em cima Outra sobra com ele Deu na entrada da área João Félix Bateu fraquinho Tem bola com o Cristiano Dominando Esperando o contato Passou o Nelson Semedo Bola sem medo pra ele Vai limpando Vai trazendo Solta a pancada de longe Na cabeça Voltou Bernardo Silva em cima É o que juizão O impedimento dele Opa, opa Falhou a defesa Deu espaço Pra Holanda Batida pra fora Eu tô falando mano Os caras aumentam automaticamente o nível Quando você faz um gol muito rápido Quando você faz um gol muito rápido Nelson Semedo Botou ela com o Diogo Jota E o Bernardo Silva Vamos carregar A hora que chegar alguém a gente lança O João Félix pediu Bola pra ele Dominou Olhou Bateu Desviou Vai entrar Cristiano Que isso Cristiano Foi pra bater pro gol Fez um cruzamento Lançamento perigoso O Klasen veio Deu toque Vamos lá pra bloquear Esse cruzamento Tirou Salvou O goleiro A sobra Portugal afasta E eu tô falando Bruno Silva Mano O tempo todo Mas o Bernardo Fernandes É melhor ainda E ele joga muito lá A frente Acionando o Cristiano O João Félix E até o Diogo Jota Terminou a partida 1x0 Sofrido E pra ver Que já dificultou bastante Esse nível profissional Apesar do nosso gol relâmpago Os caras aumentam O nível automaticamente Passou o Chile Na prorrogação Passou na prorrogação A Turquia Dinamarca avançou A Turquia Eliminou a França Véi Croácia perdeu Pra Bélgica Itália eliminada Pela Suécia Brasil venceu Inglaterra Na prorrogação E na prorrogação Também A Alemanha bateu A Espanha Então os alemães São os nossos adversários Dessas quartas de final E é naquele pique Do moleque doido Bora meter nível Crack Agora o bicho vai pegar São 5 minutos Se tomar um gol Já era Pode desistir da vida Que vai ser pouco tempo Pra tentar o empate Já que Portugal Já que Portugal é uma pátria Amiga Pátria mãe Do nosso país Do Brasil Cara Vamos ver se a gente Ajuda eles Mais uma vez A mamãe Ajuda o filhinho E bate a Alemanha Pra esquecer Aquele 7x1 De 2014 Bola tá rolando Vamos lá Portugal O time no esquema Bernardo Fernandes A nossa esperança De deixar os caras Na cara do gol Cara Eu não sei o que deu Na minha cabeça Que eu acho que eu tenho Algum problema mental Que eu tô falando Bernardo Fernandes Para velho Eu confundo os dois É Bernardo Silva Camisa 10 E Bruno Fernandes O cracasso Lá do Manchester Com a camisa Número 11 Ele tá mais no meio A gente tá com Danilo Pereira Mas eu vou deixar O time assim ó Nesse esquema Tá funcionando E a gente só tem aí Ausência dessa partida Do outro Nosso ponta Cara O João Félix Deve tá machucado Não foi pro jogo A gente tá com Rafa Silva De titular Tem que marcar Não pode deixar Olha onde tá O Bruno Fernandes Mano Veio buscar essa jogada Portugal já sai Pro ataque O tapa ali No Rafa Silva Encostou com ele Cristiano Eita Vai Vai que é nossa Vai que é nossa Protegeu na moral Lançou o Semedo Vamos lá Semedão Nossa Perdeu Volta de novo Diogo Jota Linha de fundo Tá pedindo Cristiano Oh Defesa Sensacional O goleiro alemão Bola pro Bernardo Silva Solta Bomba Manda por cima O Bruno Fernandes Estava pedindo passe Thomas Miller Recebeu Vamos pro corte Só na bola Papai Rafael Guerreiro Mostrou Por que tem Guerreiro No nome Salvou esse lance Cristiano Já viu passada Diogo Costa Diogo Jota Aliás Bola pro Nelson Semedo Vamos lá Cristiano pedindo Linha de fundo Bola pra ele Mano É um nó Errantes Cristiano Ronaldo A parar de cabeça Pro Diogo Jota João Félix Realmente machucado Tá lá no banco Só olhando Nelson Semedo O corte Boa bola Vantagem Pra Portugal Diogo Jota O Neuer Tá demais Tá tipo Copa do Mundo De 2014 É nível Very hard Pra esse goleiro 0x0 Vamos lá Esperança aí Do ataque Cristiano Ronaldo Vamos lá Mano Vamos acreditar Bruno Fernandes Dando os passes Bernardo Silva Ajudando ali também No sistema De marcação Do time E de ataque também Tem bola com Nelson Semedo Aí vamos Vamos lá Mano Começa no ataque Semedão Ele é bom demais Limpa a jogada Acho espaço Bruno Fernandes Olhou pro meio Deu no Diogo Jota Corte providencial Sobra portuguesa ainda Vamos achar Danilo Com Bruno Fernandes Olhou Tocou Nelson Semedo Quem encosta Faltam companheiros Ali pra tabela O Semedão Vai segurando ela Achou Olhinho de fundo Tentou Mais um corte É lateral Portugal Deu na entrada Da área Rolou Bernardo Silva Solta a pau Bola da Manuel Neuer Spalma Pros alemães Vamos chamar Uma jogada Mais curta Boa bola Danilo Pereira Marcação do Rudiger Ele não deixa Tomar Ele dá Pro Bernardo Silva A bola No Semedo Limpou Rolou Bruno Fernandes É contigo Irmão Na trave Volta Portugal De novo Na pressão Bernardo Silva Era o calcanhar Mano Eu tava apertando Pra ele meter O calcanhar Não sei o que aconteceu Que bugou Ia deixar o cara Livre Pra finalizar De novo Danilo Pereira Tapa aí Com o Bernardo Silva Encosta comigo Vamos CR Vamos Bola Diogo J É gol É gol É gol É gol Perdeu Ele perdeu Esse gol Eu não acredito Eu não acredito Cristiano Ronaldo Tava apagado Apareceu ali Pra deixar O Diogo J Na cara Do crime Ele não quis Executar A tarefa É por esse fator Que a gente vai ter Que sacar ele Se dane Temos o André Silva 83 Centro avante Vamos tirar O Diogo J E a gente coloca O André Silva Mais a frente Como segundo atacante Vamos tirar também O Rafa Silva Os caras da ponta Cansaram Vamos meter O Gonzalo Guedes Que também é muito bom Ali 82 Naquela posição De resto A gente não mexe Vamos colocar O Renato Sanches E tirar ali O Pereira A gente joga Agora com Três meias De ligação Com o Rúmeus Zagueirão alemão Se mandou pro ataque Eles estão arriscando duro Eles estão com loucura Aí na cabeça Bola no André Silva Tem contra-ataque Só um zagueiro alemão Ali Gonzalo Guedes Viu Cristiano Tocou Olhou Bateu Bola não entra Renato Sanches Valeu ali Aproveitou Recupera com Bernardo Silva Portugal se manda Tem espaço de sobra Nessa defesa Bernardo Silva Ah Ah mano No meio do gol Quatro minutos De acréscimo Aí Thomas Miller Gonzalo Guedes Cristiano passa Passa também Bruno Fernandes Já exausto Vai pro sacrifício A bola era boa A bola era boa Se chegasse no Gonzalo Volta ainda com Portugal Cristiano Ameaça ali Dá o corte dentro da área Ele tá Quem passa pro chute Rolou Bruno Fernandes Olhou Bateu Bateu em cima Vamos lá Vamos lá Cristiano Boa Boa passa CR7 Bola mais atrás Bruno Fernandes O tapa no André Silva Aí vamos esperar a passagem Boa com o Semedão Vem pra cima Vamos lá Semedô Limpou Deu certo lance Rolou pro meio André Silva Gol De Portugal André Silva Ele é enjoado Ele é malvado Ele não perdoa os adversários Recebe essa bola Vem na manha Semedão Deixou na saudade a marcação O toque pra ele André Silva É sinônimo de gol Nessa Copa do Mundo Portugal já no segundo tempo Aproveita os espaços Bola no Bruno Fernandes Um bolão no Cristiano Defendeu Neuer Bruno Silva Bruno Fernandes É Bernardo Silva E Bruno Fernandes Véi Toda hora eu confundo os dois Mas perdemos o gol Aí o tapa Goretzka Com o Sané Leroy Sané Levantou ela Vamos tirar Tirar de qualquer maneira Rafael Guerreiro Tá na sobra Dá pra sair no contra-ataque Nada de balão É bola de qualidade Pra segurar ela no ataque agora Cristiano faz o pivô Distribui Bruno Fernandes Viu o André Silva Mas ele tava impedido Agora não tá não É pra matar Pra botar A tampa do caixão Rolou pra trás Cristiano Na trave Mais uma na trave Mais apita o juizão Fim de papo Os portugueses Voltam às semifinais De uma Copa do Mundo Desde 2006 Com o Felipão E bora ver aí Os adversários Brasil Hein Ai Portugal e Brasil Nas semifinais Goleada pra cima Da Suécia Do outro lado Tem Bélgica Versus Dinamarca Agora vai apertar Ainda mais Seleção Brasileira É meia pelona Aqui nesse jogo Vamos de nível Estrela Cinco minutos Só vamos Pra essa semifinal Emocionante Vamos dar um confere Aqui também Que o João Félix Pode tá de volta E ele tá sim Senhores Vamos deixar ele lá na frente Bota o Antônio Lopes Fora João Félix Começa ali Pela ponta esquerda Segunda atacante Ele rende um pouco mais Diogo Jota Como ponta direita Também tá rendendo menos Eu tava mexendo errado Vamos deixar nesse esquema E bora então Brasil e Portugal Seja o que Deus quiser Rapaziada Aqui a arena Uma das que já estão prontas Aí mano No Catar Pra Copa Realmente verdadeira Bola rolando Pra Brasil Versus Portugal Vamos lá Vamos encarar Vamos jogar pra frente Como foi contra a Alemanha Daniel Alves Domina Vem chegando Marcação do Guerreiro Volta a bola com o Brasil Cruzamento pro Firmino Afasta Claudinho na sobra Neymar Olha o perigo Pra bater desarmado E não conseguimos sair ali Pro contra-ataque Brasil segue Pressionando O chute em cima da defesa Mais uma bola tirada Voltando Com a seleção brasileira Rafinha Chamou o Firmino Pra tabela Bom Passou triscando A trave Lançamento pro Firmino Chegou Dominando Três Marcando Rui Patricio Salva Portugal E vamos de contra-ataque Bernardo Silva Aí o camisa Dez com o João Félix Bola com o Cristiano Cavou a falta Na experiência Vamos bater rapidinho Cara Vamos acreditar Que o Brasil Tá ali com espaços Aparece Passa Passa na boa Um bolão pro Diogo Jota De cruzamento Na primeira tentativa Domina CR7 Bernardo Silva João Félix Vamos O Brasil Tá deixando espaço Boa bola Diogo Jota O Neymar Aparece ali pra marcar E o Pepe Deu uma cotovelada No jogador brasileiro O juizão Foi ajudado Aí por nós Nos ajudou Aliás Dando só amarelo Olha o Pepe Nossa mano Deu uma abraçada Na cara do Firmino João Félix Boa na boa Vai vai mano Passa aí Diogo Jota Passa Diogo Jota Posição legal dele Vem Brasil Deixando Portugal jogar Linha de fundo O tapa pra trás Cristiano Defendeu Voltou Tá rede Gol De Portugal Cristiano Fera Ronaldo A lenda O monstro O robozão Tá cruel Pegar na moral Essa sobra Tentou na primeira O Alisson Fez milagre Na segunda Tá na rede É de Portugal É de Portugal Estamos chegando Na decisão Da Copa do Mundo E lançamento Pro Richarlison Falhou a marcação É gol Gol do Brasil Richarlison Olha só Que falha Bisonha Ali na marcação O cara Saiu igual um doido E acabou Deixando espaço Pras costas Do Pepe Richarlison Empata Na saída De bola Brasil Começa a meter Zagueiro No ataque Assim como a Alemanha Fez nas quartas Gabriel Jesus Tá em campo Tentou o passe Portugal Pega Vamos pro passe Errado Aí não dá Firmino Tabelou Marquinhos O zagueiro Que foi no ataque Portugal Ainda não tá Nesse esquema Porque deu certo Contra a Alemanha Vamos aproveitar Agora A fragilidade Com uma Menos De zagueiro Lançamento Tá ali o Marquinhos Pedindo Zagueirão Apareceu Tocou Gabriel Jesus Vai bater Bateu É rede É gol Do Brasil É gol Do Brasil Virada No último lance Já tinha dado Tempo de acréscimo Ah velho A gente tava jogando Bem pra caralho Desculpa o palavrão A gente tava jogando Muito bem Olha aí Portugal A gente não meteu O zagueiro no ataque Porque estávamos com medo Disso O Brasil não Veio com o Marquinhos O zagueiro Que foi pra frente Eles ficaram com um homem a mais No mano a mano E ficou complicado De marcar O Pepe ameaçou Saindo o Marquinhos Ele tocou pro lado Gabriel Jesus Toca no cantinho Na bochecha da rede Vai acabar o jogo Vai acabar Não vai dar tempo Fim de papo Vamos longe Jogamos muito A gente merecia Ter passado Jogamos melhor Eu acho Mas o Brasil Também teve algumas chances Aí mano No primeiro tempo Seleção Brasileira Comemorando o título E é isso Comemorando o título Não né Chegaram na decisão Tá aí mano Os jogadores se lamentando Disputamos o terceiro lugar Perdemos pra Dinamarca Por 1x0 Eu coloquei modo treinador Pra simular rápido E só pra gente saber Quem foi o campeão da Copa Final era entre Brasil e Bélgica E mano O terceiro lugar A gente ficou O Brasil foi ex-campeão Bateu a Bélgica Por 1x0 Pelo menos uma coisa Não tão ruim Nesse nosso experimento Mas Portugal Também foi longe demais Tamo junto sempre E até a próxima Aqui Não tem reset Tchau 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 Tchau